Eu sou ursinho Gami, sou eu ursinho Gami Eu sou um doce, muito doce Sou ursinho Gami Goma a mexer, sou eu ursinho Gami Sempre a sorrir e divertir Sou ursinho Gami Gami, 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 gami Gami, 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 gami Bindinho, badol e festa Bindinho, badol e festa Bindinho, badol e festa, festa pop Bindinho, badol e festa Eu sou ursinho gami, sou eu ursinho gami, eu sou um doce muito doce, sou ursinho gami, vou-me a mexer Sou eu ursinho gami, sempre a sorrir e divertir, sou ursinho gami, oh yeah Sim, podes trincar-me Gami, 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 gami Bairinho, badol e festa, bandinho, badol e festa, bredinho, badol e festa, festa, pop Baidinho, babal e festa, bambinho, babal e festa, bredinho, babal e festa, festa pop Eu sou ursinho gami, sou ursinho gami, eu sou um doce, muito doce, sou ursinho gami Goma a mexer, sou eu ursinho gami, sempre a sorrir e divertir, sou ursinho gami Eu sou ursinho gami, sou eu ursinho gami Eu sou ursinho gami, sou eu ursinho gami Goma a mexer, sou eu ursinho gami, sempre a sorrir e divertir, sou ursinho gami Oh, yeah, festa pop Dao sustador Festa pop Festa pop Ha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.